Já tive muitos amores por este mundo afora Porém amor verdadeiro só estou vivendo agora Quando chego em Goiás, onde minha amada mora O mundo fica mais lindo e a vida boa demais A nossa paixão gostosa cada dia aumenta mais Sou feliz com minha amada goiana Flor de Goiás No calor do corpo dela eu queimo minha saudade Os beijos dela tem mel e a nossa felicidade Eu sou prisioneiro dela e não quero a liberdade Eu faço o que ela quer, tudo o que eu quero ela faz A nossa paixão gostosa cada dia aumenta mais Sou feliz com minha amada goiana Flor de Goiás Um dia sem ver meu bem é um tormento sem fim Sei que ela também sofre quando está longe de mim Vale mais que um tesouro um amor bonito assim Para sempre em seus braços eu quero viver em paz A nossa paixão gostosa cada dia aumenta mais Sou feliz com minha amada goiana Flor de Goiás Eu sou feliz com minha amada goiana Eu sou feliz com minha amada goiana Eu sou feliz com minha amada goiana Obrigado.